Vem, Madruga! Vamos até lá em cima. Vamos subir aqui esse morrinho. Chega, Druga! E o domingo, a tarde, o domingo tá o dia lindo, viu? O céu tá perfeito, o sol tá perfeito. Tudo lindo, graças a Deus. Deus abençoe a todos que tá ligadinho aí nesse vídeo. Aqui no canal do YouTube, canal Meu Bu. Tem uns cachorros aí, ó. Aqui é tipo assim, sabe galera? É um terreno baldinho. Porém a galera joga muito luxo. Vem pra cá, Isaac! Vem pra onde aí? Vem pra cá, Isaac! Temoso esse menino. Apareceu uma galerinha de cachorros ali, ó. Os cachorros, acho que é os cachorros que é o dono do terreno, galera. A gente sabe que cachorro, né, é territorial. Madruga fica ligado, mas meu Deus do céu, se Madruga for pra ali, vai levar uma piso em pleno domingo. Acho que é mais arisca, mas não tem nem tamanho. Isaac é temoso. Temoso é ele. Me respeite o quê, cabrito? O bicho é temoso. Cadê o pisouro? O que é o pisouro é esse? É o pisouro montangão. Olha ele lá, olha ele lá. Ele pode até pousar em mim, só ficar parado e não respirar. Aí galera, a gente vinha aqui, ó, os cachorros. Tá vendo eles lá embaixo? Eu não tô vendo direito porque aí eu tô em frente pro sol. Mas acho que a câmera tá pegando aí. Madruga fica ligado nos cachorros. A gente já levou uma carreira de cachorros lá na Josefa de Melo. Lembra de uma gangue de cachorros? Inclusive tem esse vídeo aí no canal, galera. É só procurar. No dia que a gente foi arrudiar a Josefa de Melo, que é uma avenida que tem aqui, tinha pra mais de 20 cachorros, tudo correndo atrás da gente. Esse gesseiro por aqui, ó, mas a gente tá aqui, eles correram pra lá. É o jono do terreno. Mas os cachorros da Josefa de Melo botou literalmente a gente pra correr. Eu, Madruga e o Isaac. Correndo literalmente por a Josefa de Melo. É aqui, galera, é um terreno baldio. A galera geralmente põe lixo e os cachorros de rua ficam aqui, sabe? Aí de vez em quando o fim de tarde a gente vem por aqui, dá uma voltinha com os cachorros. Vem, Isaac, chega. Pra cá. Vai pra lá não, que lá tem cachorro. Deixa de ser temoso e obedeça. Vem assim, bora. Vamos descer. Eu sei. Vem, Druga. Vem. Tamo junto, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like e segue a gente no Instagram, no Twitter e também lá no TikTok. Para de palhaçadas, Isaac. Não o povo da corte. Pois é que é... Tá o tempo todinho fazendo resenha, brincando. Tamo junto. O canal Melbu diretamente de... Marcial, Alagoas, Brasil. Fui. Marcial, Alagoas, Brasil. Marcial, Alagoas, Brasil.